Olá pessoal, eu sou Michele Miller e hoje eu quero mostrar para vocês um porta-recado, um painel de macramê. E nesse painel a gente vai estar treinando a fazer os nós básicos do macramê, os principais nós. Então, para quem está aprendendo, é uma ótima ideia, né? Você vai aprendendo a fazer os nós e ao mesmo tempo fazer uma peça útil. O que nós vamos precisar para fazer esse painel? Tesoura, fita métrica, miçangas, é opcional, uma haste de madeira, visto que eu quero usar esse painel na cozinha, achei legal essa colher de pau. E barbante número 8. Então, pessoal, para começarmos, nós vamos precisar fixar a haste de madeira na mesa com a fita adesiva ou então aqui na prancheta, do jeito que eu estou fazendo aqui, tá? E nós vamos começar cortando um fio de 3 metros. Cortem aí, um fio de 3 metros e divide ao meio. Divide ele ao meio. Do jeito que eu estou fazendo aqui. E nós vamos colocar ele aqui na haste de madeira, né? No caso, no meu caso, eu optei pela colher de pau. Aí faz assim, ó, nó inicial, tá? É dessa forma aqui, esse nó mais simples. Nó inicial. Puxa. E ele vai fazer isso aqui. Certo? Aí vai ficar assim pra cima. Por quê? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a parte de pendurar primeiro, tá? E depois que a gente vai vir fazer o painel. Mas a gente já vai aprendendo a fazer um nó espiral. Né? Eu vou querer ele mais ajustado aqui. Mais ou menos dessa forma aqui. Aqui vai sobrar bastante barbante, mas não tem problema. A intenção é que sobre mesmo o barbante. Ok? Então, vamos agora cortar 4 metros de barbante. Então, eu cortei os 4 metros de barbante. E agora nós vamos começar a fazer o nó espiral, tá? Então, divide o barbante no meio, né? E aqui no meio, você coloca, abre ele e coloca o meio dele aqui por baixo. Assim. Dessa forma. Então, pra não ficar aquele barbante grande, atrapalhando, o que que vocês fazem? Faz assim, enrola ele aqui, ó. Na mão. Deixa ele enroladinho. Aí, à medida que for trabalhando, aí vai desenrolando, ok? Deixa ele assim, enroladinho. Dos dois lados, vocês fazem isso. Enrola. E deixa ele aqui enroladinho. Aí, o que que nós vamos fazer agora? Pra fazer o nó espiral, ele é bem fácil. Você vai fazer um 4, aqui, ó. Ficou um 4, certo? Vem com essa parte aqui e passa por cima, aqui. E passa o seu fio aqui, ó, por baixo e puxa ele aqui, ó. Aí, você vai acertar ele lá em cima. Vai acertar ele lá em cima. Do jeito que eu tô fazendo aqui, ó. Acerta ele lá em cima. Bem no pezinho. Ajusta ele. E puxa bem. Pode puxar bem, ficar bem apertado mesmo, pra ele não sair do lugar. Isso. Do jeito que eu fiz aqui, certo? Deixa ele bem apertadinho ali, tá? E agora, nós vamos repetir o mesmo processo. Sempre do mesmo lado. Se você começou do lado esquerdo, você vai sempre começar do lado esquerdo. Tá? Se começou do lado direito, sempre vai começar do lado direito. Então, você vai repetir o processo e ajustar lá. Só que aí, agora, não precisa ser bem apertado. Você vai ajustar a ponto dele ficar firme. Bem firme. Mas não muito apertado. Então, ó. Vou fazer novamente aqui, pra vocês verem. Faz um 4. Vem com essa parte por cima. Passa aqui por baixo agora. E puxa aqui no meio. E ajusta lá. Esse central sempre vai ficar esticado. Sempre vai ficar esticado. E você vai ajustando os nós lá. Deixa firme. Vai ficar assim. Então, vocês vão repetir esse processo até o final. À medida que for fazendo, ele vai ficando com o formato espiral. Tá? Aí, você vai fazendo, ele vai girando. À medida que ele for girando, você gira também. O sua, a sua linha, né? O seu barbante aí. Você vai girando também. Ó. Ele tá começando a girar. Eu vou fazer mais dois aqui. Que aí, vocês vão ver como que eu vou girar aqui o meu trabalho. Porque ele vai girando e depois vai ficando difícil de fazer. Ó. Tá vendo? Ele já tá fazendo aqui o formato de espiral. Né? Então, olha. Vou fazer isso aqui. Aí, o que vocês fazem? Quando ele estiver virando pra lá, já vai ficando difícil de fazer. Tá vendo aqui? Deixa eu botar mais perto pra ver. Ó. Ele tá girando pra cá. Aí, o que eu faço? Eu mudo. Eu passo essa parte pra cá e essa pra cá. Tá? E continuo fazendo do mesmo jeito. Faço o número quatro. Venho com esse por cima. Passo aqui por baixo, no meio e puxo. E deixo ajustado. Ó. Então, pessoal. Vocês vão fazendo isso até chegar ao final dessa linha que a gente está trabalhando. Ok? Pessoal, terminei aqui de fazer. Olha. O nó, ele fica todo enoscadinho. Em espiral. Tá vendo? Então, o que nós vamos fazer agora? Eu quero que ele fique assim, né? Aqui. Eu vou pegar aqui. A parte menor do meu barbante junto com a parte maior e separar de um lado e depois do outro lado. E vou amarrar aqui. Amarrar com o nó simples mesmo. Eu vou amarrar. Bom, amarrar aqui, tá? Acerta aqui direitinho. Ó. O barbante não fica passando um por cima do outro, mas sim. Sempre lembrar dele ficar sempre um do ladinho do outro e não por cima. E aí, fica um acabamento melhor. Tá? Vou fixar aqui novamente. Agora, o que eu vou fazer? Essa parte menor, eu vou jogar pro centro. Aqui, ó. As duas partes menores eu deixo aqui no meio, aqui no centro. E vou trabalhar agora com essa parte maior. Eu vou continuar fazendo nó DNA, só que agora eu vou fazer um detalhe diferente. Que vai ficar legal. Faça aí o nó DNA normal. Faz mais ou menos, em média, uns 10 nós DNAs. Esse primeiro aqui, aperta bem, pra poder ficar firme, tá? Depois, vai seguir no normal. Deixa firme, bem. Não muito apertado. Mas que esteja firme. E vai fazendo seus nó DNA até completar 10 nós. Então, pessoal, eu completei aqui os 10 nós. O que nós vamos fazer agora? Um detalhezinho diferente. Gente, pega agora essa parte maior, né, da linha, joga ela pro meio, passa ela pro meio. E as partes menores passam pras laterais, assim. Igual eu fiz aqui. Agora, a parte maior vem pro meio, né, a linha do barbote, tamanho maior, vem pro meio. E aqui vem, essa menorzinha vai pras laterais. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou continuar fazendo DNA aqui. Só que agora eu vou deixar um espaçozinho. Aqui. Olha. Eu vou deixar um espaço. Eu não vou com o nó até lá em cima, não. Eu deixo um espaço. Aqui. E aí você escolhe o espaço que você quer deixar, né. Mas sempre lembrando que da próxima vez que for deixar o espaço, é sempre deixar o mesmo espaço. Eu vou deixar um espaçozinho de um dedo. Certo? Fiz aqui o meu nozinho DNA aqui. Vou fazer outro. E vou dar sequência. São 10. Então, vou fazer 10 nós DNA. Agora, percebeu que a linha aqui, o barbão está acabando? Né? O que que nós vamos fazer agora? O barbão está acabando. Né? Eu vou mostrar pra vocês como que faz a emenda. Tá? Isso acontece. O ideal é que não acabe. Mas, eu fiz aqui pra mostrar pra vocês como que a gente faz a emenda. Então, eu fiz aqui agora. Quatro pontinhos de nó DNA. Vou ajustar essa linha aqui junto com a outra. Então, corta um outro barbonte. Tá? Corta um outro barbonte. E coloca aqui. Divida ele no meio. Divida ele no meio. E coloca ele aqui embaixo. Aqui, ó. Ó. E nós vamos trabalhar com ele. Certo? Nós vamos começar a trabalhar com ele. E esse aqui vai ficar aqui. Ele vai sumir aqui depois. A gente vai cortar ele. Vai ficar. Ele vai sumir. E aqui nós vamos fazer isso aqui. Vamos começar. Igual a gente começou lá em cima. Vamos começar fazendo nó DNA normalmente. Ajusta lá. Se ele virar, você acerta. Aqui no nó DNA, a tendência dele é virar. Então, você acerta aqui pra você poder fazer a emenda certinho. Ó. Tá vendo? Ele fica certinho aqui, ó. É só você ajustar lá. E deixa o ponto firme. Vai puxando até ele ficar firme. Ó. Ele ficou firme aqui, tá vendo? Ó. E eu vou trabalhar agora com esse barbante normalmente. E esse aqui vai ficar escondidinho aqui por enquanto. Depois nós vamos cortar ele. Faça os dez pontos. Nós fizemos quatro, né? Cinco com esse aqui que nós iniciamos. E vamos fazer o restante. Façam. Normalmente até dar dez nós. Fiz nove nós. O que eu vou fazer? Eu vou cortar essa parte pequena aqui, ó. Corta a gente. Os dois fios pequenos. Você corta a gente. E faça o décimo nó. Normalmente. Acho que aí ele vai ficar escondido. Acerta, ajusta. Ficou assim, pessoal. Aí vamos deixar agora um espaço, né? Pra deixar o espaço, a gente vai jogar a linha que está no meio. Pra as laterais. E as laterais a gente for um meio. Assim. E faça o nó de linha. No espaço de um dedo, ó. Um dedo. Venho novamente e faço outro nó. Até completar dez nós. E a gente vai fazendo essa sequência até chegar a mais ou menos uma altura, um tamanho, né? De 60 centímetros, ok? Bom, pessoal. Terminei de fazer aqui o nosso DNA, tá? Eu fiz dos dois lados, né? Terminei aquele que eu estava fazendo. E esse daqui. Aí vocês fazem dos dois lados. Aqui eu iniciei com o nó inicial, como eu mostrei no início do vídeo, né? Então, não precisa mostrar novamente. E ficou esse detalhe aqui charmosinho, né? Com esse espaçozinho. E aqui ficou o nó DNA contínuo, né? Agora nós vamos só aprender a fazer outro tipo de nó. Vocês cortam aí dois metros de cordão. Né? O seu barbante aí, número oito. E faz assim, ó. Passa assim por trás. Por cima aqui, ó. Por trás. Deixa bem certinho. Pra ele não embolar. E faz assim, ó. Puxa. Então, ele ficou assim. Como se fosse fazer um nó inicial simples. Aí agora aqui, você faz assim, ó. Dá essa voltinha aqui. E puxa esse fio aqui novamente, ó. Pra cá. E agora você vai ajustar. Aí ele ficou com esse detalhezinho aqui, ó. Tá? Ele é diferente do outro que a gente aprendeu no início. Aí ele ficou com esse detalhe aí de um charmosinho aí. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um nozinho diferente aqui. Você vai pegar um lado. Separa. O outro lado você faz assim, ó. E vai enrolar aqui, ó. Vai passar aqui. Quatro vezes. Passei um. Vou passar dois agora. Três. E quatro. Então, ficou assim. E eu vou ajustar ele. Eu quero ele mais em cima. Vou ajustar ele. Vai ficar assim. Isso. Ele vai dar esse efeitozinho aqui. Aqui é onde a gente vai pendurar os nossos recadinhos. Mas aí vai ter esse nozinho aqui pra diferenciar. Vocês podem estar fazendo com quatro voltas ou cinco voltas, ok? Vou fazer mais uma aqui. E você vai fazendo esse nó até o final. Bem, pessoal. Terminei. Fiz os dois lados, tá? Fiz os dois fios aqui, ó. Os nozinhos. Tá? E você escolhe a quantidade que querem fazer. E o espaçamento. Então, eu fiz aqui dos dois lados. Agora, nós vamos fazer outro tipo de nó. Nós vamos aprender a fazer o nó quadrado, tá? Coloquem aqui. Cortem aí o seu barbante dois metros, tá? Vocês vão cortar dois barbantes, né? Dois fios de barbantes de dois metros, tá? E coloquem aqui. Nós vamos fazer outro tipo de nó inicial também aqui. Eu coloquei. Aqui, como se fosse fazer um nó simples. Aí, agora eu venho aqui, ó. E coloco. Esse fio, esses dois fios centrais aqui. Eu coloco aqui no meio, ó. Vou colocar aqui. E puxar. Vai devagar pra ir acertando. E vai puxando devagar. Pra ele ficar um formato bonitinho. Então, ele vai dar duas voltinhas pequenas aqui, ó. No início. E uma volta inteira. Aqui, nessa parte de baixo. Então, vocês fazem isso com os dois fios. Então, pessoal, vai ficar assim, ó. Um do ladinho do outro, tá? Assim, esses dois fios aqui. E pra fazer o nó quadrado, nós vamos fazer o seguinte. Começa igual o nó DNA. Igualzinho. Mesma coisa, tá, pessoal? A mesma coisa. Ajusta lá em cima. Não precisa apertar muito. Você só vai ajustar. Pra ficar firme. E agora, você vai fazer o contrário. No nó espiral, no nó DNA, a gente sempre fazia de um lado. Certo? Mas agora, a gente vai fazer dos dois lados. Então, a gente vai fazer esse quadro contrário. E aqui por cima, ó. É a mesma coisa. Joga aqui ali. Pra cá, ó. Desse meio aqui, tá? Puxa aqui. E vai ajustando. Então, ele fica assim. Começo novamente. Pelo lado esquerdo. Faço quatro. Né? Como se eu fosse fazer um nó DNA. Na espiral. E venho aqui. E venho pro outro lado. Fazendo o contrário. Então, ele não vai ficar enroscadinho, não. Igual um espiral, não. Ele vai ficar reto. Ele vai ficar retinho. Tá? Então, vocês fazem aí, novamente, dez nós. Tá? Contam dez. E a gente vai fazer aquele detalhe que a gente fez. Aqui. Contam dez, deixa um espaço. Contam mais dez, deixa um espaço. Ok? Então, pessoal. Um detalhe que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Caso vocês se perderem, porque faz dos dois lados, às vezes esqueçam de qual lado começou. Né? Então, olha. É só seguir essa sequência aqui. Tá vendo esses nozinhos aqui que dá aqui, ó. Dos laterais. É só você começar aonde tá o nozinho, ó. Forma o nozinho aqui agora. Tá vendo? Eu vou começar pelo lado onde que tá o nozinho. Então, vocês fazendo desse jeito, não se perde, tá? Você vai seguindo aqui, ó. Fez o nozinho desse lado de cá agora, tá vendo? Aí, eu vou começar por esse lado. Então, pessoal. Eu terminei de fazer aqui o nó quadrado. Né? Fiz uma sequência aqui. Deixei um espaço. Fiz outra sequência. Deixei o espaço até o final. Tá? Eu fiz dos dois lados. Aqui desse lado também. E depois eu fiz esse aqui com aquele outro nó que eu já ensinei a fazer. Que é esse nozinho aqui. Então, vocês fazem o de vocês, tá? Coloca aqui dos dois lados. Tá? Agora eu vou mostrar pra vocês qual vai ser a próxima sequência. Deixa eu acertar aqui, olha. Então, tem o nó espiral, né? O DNA. Tem esse daqui. Né? O rococó. Aí tem o nó quadrado. Depois, novamente, esses nozinhos aqui do rococó. E agora nós vamos aprender a fazer o nó festonê. Pra fazer o nó festonê, vocês separam aí e cortam três pedaços, né? De barbantes, de três metros. E coloquem aqui, né? No seu suporte aqui. Com o nó simples mesmo. Igual eu fiz aqui. Não precisa aí eu mostrar novamente como é que faz, porque eu já mostrei no início do vídeo. Então, vocês colocam assim, o nó inicial simples. E agora a gente vai aprender a fazer o nó festonê. Então, pessoal, eu fiz aqui a sequência de três, mais outra sequência de três. Então, na verdade, são seis, tá? Mas aí você deixa separadinho assim, um pouquinho. Que a gente vai, agora, aprender a fazer o nó festonê. Como que a gente vai iniciar? Você pega esse primeiro cordão aqui, ó. Pega esse aqui, um segundo. E faz assim com ele, ó. Você vai dar uma volta aqui, ó. E acerta ele, lá em cima. Aí ele vai fazer esse nozinho aqui. Fazem duas vezes. Novamente. Pega aqui. Vem aqui por baixo. E vai lá em cima. E faz assim. Então, ficou com esses dois nozinhos assim. Aí eu terminei com essa parte aqui do barbante. Vamos para a segunda parte. É esse daqui, ó. Tá? Vou fazer a mesma coisa. Passa aqui por baixo. E vou lá, ó. Esse daqui, que é o primeiro cordão, ele é um nó guia. Então, aonde eu quiser levar o meu trabalho, eu vou direcionar ele, tá? Eu quero que ele venha para cá, para o centro. Então, eu vou direcionar ele para o centro e vou fazendo os nós. Aí vocês tomem cuidado para o nó não ficar um sobre o outro. Um em cima do outro. Tem que ficar um do ladinho do outro para ficar bonitinho. Aí você acerta. Não precisa ser muito apertado, mas tem que deixar firme. Aí você acerta. Novamente. Vem com o próximo fio. Ó. E faz novamente o nó. Então, esse é o nó festoneio, tá? Ó. Vem aqui. Direciona o fio guia para onde você quer levar. E vai puxando aqui. Sempre dando duas laçadas, tá, pessoal? Deixa eu chegar mais para cima para visualizar melhor. Faço assim, ó. Tô fazendo devagar para entender. Tá? Aqui, ó. Vai, acerta o nozinho. Aí vai ficar assim. Opa, deu um probleminha aqui. Deixa eu acertar. Eu acertei aqui. O que aconteceu? Sem querer eu puxei esse fio aqui. Então, na hora de fazer, sempre tem que ir separando os fios para não embolar. Né? Aí vai separando os fios. Aquele que você já fez, deixa de um lado. O que você não fez ainda, você deixa do outro lado. Separa esse aqui, ó. Ó, que a gente vai fazer outra sequência depois com ele. Nós vamos até aqui ao meio, tá? Até esse daqui. Aí vem aqui no próximo. Faz o nozinho, ó. Acerta. Não deixa frouxe, também não precisa ser tão apertado. Ele tem que ficar firme. Cheguei aqui no último, no último dessa sequência. Então, eu vou fazer aqui e nós vamos partir para outra sequência. Até aqui. Então, a gente vai parar aqui, essa sequência e vamos agora do outro lado. O outro lado... É esse aqui. Acerta ele. Sempre certinho para os fios não embolarem. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. O contrário. Eu não estava vindo para cá. Agora eu vou vim do outro lado ao contrário. Tá? Jogo... Direciono o meu fio guia, que é o primeiro. E vou fazer o nozinho festoneio, ó. Passa assim, ó. Como se você estivesse fazendo um nó. Só que você tem que tomar cuidado de um nozinho não passar por cima do outro. Ele sempre tem que estar do ladinho. Olha, já está fazendo um efeito legal. Já dá para visualizar como que vai ser, né? Eu vou terminar aqui, para o vídeo não ficar longo. Vocês já sabem como é que faz. Quando chegar no meio, eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer. Então, eu fiz dos dois lados aqui e aqui. Então, ficou faltando esse meio aqui. Eu tenho que fechar ele, né? Você pode escolher qualquer um dos lados. Tanto esse, quanto esse, para ser o seu fio guia, para a gente terminar de fechar aqui. Então, eu vou escolher esse daqui, que era o que eu já estava fazendo. E vou dar o nozinho final aqui. É o mesmo nó que eu festonei. E vai ser o nosso nozinho final. Então, eu vou dar esse nozinho e nós vamos fechar o nosso trabalho aqui. Acerta direitinho, para ficar bonitinho. Então, ficou com esse detalhe aqui, pessoal. A gente vai dar a sequência agora. Não termina aí. A gente vai dar a sequência, tá? De como que vai ser. Agora, o que vocês vão fazer? Está vendo esse desenho aqui, ó? Ele fez assim, né? Agora, ele vai fazer assim. Então, você vai pegar esse fio guia aqui do centro. Separa aqui, ó. Separa. Tá? Aí, você vai pegar esse fio guia do centro. Ele vai ser o guia. Nós vamos jogar ele para cá. Para ele dar continuidade aqui, ó. Está vendo? E vamos fazer o nozinho festonei aqui, né? Eu estou ensinando vocês a fazer no barbante, porque nem sempre, dependendo do lugar onde mora, não consegue encontrar o cordão próprio para macramê. Então, esse barbante, ele é mais fácil de achar. Tem cidades do interior que é difícil achar material, né? Então, a gente tem que recorrer a outros recursos. Mas, se você quiser conseguir o cordão mesmo para macramê, o trabalho fica maravilhoso. Fica lindo. Muito lindo. Tá? Incentiva vocês aí a acharem o cordão de macramê. Vocês podem estar comprando pela internet. Ó. Eu vou fazendo o nozinho festonei até chegar no finalzinho e já volto. Ó. Cheguei no finalzinho aqui, ó. Vou separar, que eu já terminei de fazer essa sequência. Então, separo para os cordões não embolarem, né? E agora, eu vou fazer do lado de cá, vou vindo assim para cá, tá? Pego o meu fio guia e vou fazendo até o final. Então, pessoal, ficou assim, ó. Para cá e para cá. Agora, nós vamos fazer a nossa cereja do bolo, tá? Nós vamos fazer um nó que nós já aprendemos, mas ele vai fazer um detalhe diferente aqui no nosso trabalho. Então, o que vocês vão fazer? Separa essas duas linhas laterais. Separa aqui. Nós vamos fazer um nó quadrado aqui com essas linhas todas que estão aqui no meio. Então, ó, você faz o seguinte. Separa esse aqui também, deixa esse aqui no meio, certinho. Não deixa as linhas uma sobre a outra, deixa sempre do ladinho do outro e nós vamos fazer um nó quadrado, ó. Como que faz o nó quadrado? Faz o quarto, né? Vem aqui com o outro por cima aqui, ó. Nós já aprendemos, né? Preciso de eu estar ensinando novamente. Só estou mostrando. Ó, deixa as linhas certinhas para não ficar embolado. E vai puxando aqui até uma certa altura aqui, né? Está lá em cima não, tá, pessoal? Até uma altura aqui, ó. Quando chegar aqui, assim, ó. Aí você ajusta, deixa certinho, ajusta aqui. E vamos fazer o outro lado do nó quadrado. Que é para cá, né? Que é o quarto ao contrário. Ó. Aí vem aqui, passa por baixo. Aqui no meio, puxa aqui. E vamos acertar. Ó, ficou assim. Deu o formatinho do nó quadrado. Ficou desse jeito, tá? Não puxa muito para não ficar feio. Você puxa até onde você viu que ele ficou legal. E deixa assim. Acerta as suas linhas novamente. Não deixa embolado. Deixa tudo certinho. Agora a gente vai pegar aqui, ó. Separa aqui esses daqui, né? Que é de um lado. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. De um lado, seis do outro. Pega esse daqui. Ele vai ser o nosso fio guia. Agora a gente vai fechar assim. Igual a gente fez aqui. Nós vamos fechar ele aqui. Tá bom? Então, vocês pegam aqui o fio guia. E vai fazendo o nó fistone com os outros cordões. Ó, você vai amarrando lá em cima no pezinho. Tá vendo? Ajusta ele. Faz. Ó, o nó fistone você tem que fazer duas vezes, né? Tá? Com o mesmo cordão. Duas vezes com o mesmo cordão. Senão ele não amarra. Ó, acertei ele lá em cima. Aí que separo ele pra ele não ficar embolando. E vamos para o próximo. Então, vocês vão fazer até chegar no meio. Então, pessoal, ficou assim desse lado. Agora eu vou fazer desse lado de cá. Eu vou mostrar como é que faz, porque vocês já sabem que a gente fez aqui em cima. Então, eu vou só fazer aqui e mostrar pra vocês. Então, pessoal, eu terminei aqui, né? Eu juntei, já fiz o último nozinho pra fechar. E agora é só dar a sequência. Eu vou voltar pra cá. Ó, vou fazer assim e assim. Assim e assim. Então, ó, só vou seguir agora essa sequência aqui, ó. Que nós fizemos. Ok? Então, eu vou fazer tudo pra mostrar pra vocês como que fica. Aqui, onde nós vamos fazer o nó quadrado, eu quero mostrar pra vocês uma coisa. É, a gente fez o daqui de cima com um fio assim, né? Fazendo o nó quadrado com um fio. Separamos esses dois aqui e fizemos. Eu quero mostrar pra vocês como que fica com dois fios. Só pra vocês terem uma ideia de detalhes, né? Que vai dar um diferencial. Então, eu fiz aqui, né? Com os dois fios, ó. Ele ficou mais grossinho do que o outro, né? E isso é uma questão de gosto, tá, pessoal? Se quiser dar um detalhe diferente, pode estar fazendo também com essa opção aí, tá? Questão de gosto. Agora, eu vou terminar esse trabalho pra vocês verem como é que vai ficar. Então, pessoal, eu terminei de fazer aqui, né? A sequência aqui dos notos pesconeiros, ó. Fiz do outro lado também. E aqui no meio, eu coloquei esses daqui, né? Que o objetivo é de pendurar recadinhos, né? Aqui com o pregadorzinho ou com o clipe, eu posso pendurar os recadinhos aqui. Eu vou mostrar pra vocês pendurado lá na parede, como é que vai ficar. Aqui embaixo, pode cortar, né? As sobras de barbante, corta reto, pode cortar em V, né? E fica a critério de vocês. Eu vou cortar reto, vou cortar e vou mostrar pra vocês como que fica lá na parede. Também, eu fui seguindo, assim, a sequência do nó mais fácil pros nós mais difíceis, né? Então, ficou nessa sequência aqui. O nó espiral, depois veio esse daqui, o rococó, depois esse nó aqui, o duplo, né? O nó quadrado e, por fim, o nó festonê. Então, aprendemos vários tipos de nó aqui. Só que eu vou querer o meu painelzinho diferente. Eu vou querer colocar esse aqui, o festonê, aqui no início. Então, eu vou tirar aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui no início e esses daqui eu vou colocar no meio, que é onde eu vou pendurar os recadinhos. Aí, eu vou mostrar pra vocês lá, pendurado na parede, no final, como é que vai ficar. Então, pessoal, ficou assim, né? Eu mudei aqui a sequência que a gente tinha feito, né? E ficou dessa forma. Aqui no meio eu vou pendurar os recadinhos, né? Com o clipe, os papelzinhos. E essa aí é a proposta aí pra você estar treinando os nozinhos. E ao mesmo tempo fazendo um painel, né? De macramê. Com esses nós básicos, vocês conseguem fazer qualquer coisa no macramê. Qualquer coisa, painel, suporte, bolsas, tapete, suplá, qualquer coisa com esses nozinhos que eu ensinei aí fazendo esse painelzinho. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa o likezinho, a curtida e beijo pra todos. Tchau, tchau, tchau.